Música Eu nunca pensei em chegar aos 80 anos, vou chegar agora em setembro. Eu sempre achei que eu morreria muito cedo, uma tradição familiar. Minha mãe morreu aos 40, as duas irmãs dela também. Eu pensei que eu morreria cedo. Então ter chegado aos 80 já é uma sorte. A vida tentou me matar várias vezes e depois se arrependeu ou não conseguiu, quem sabe. De modo que não é nem uma coisa muitíssimo especial. É uma consciência da proximidade do fim. Não é por uma questão de idade que eu escrevo sobre a morte. Eu sempre escrevi sobre a morte. Eu gosto de escrever sobre a morte. Porque é um tema de que se fala menos do que se deveria. As pessoas não gostam de falar e eu adoro entrar por essa porta escura. Eu conto hoje o meu tempo de uma maneira diferente do que eu contava antes. Digo, agora que estou me aproximando dos 80, eu conto com urgência. Eu não desperdiço tempo nenhum. Porque não sei quanto eu tenho, pode ser pouco. Eu ainda tenho muita coisa que escrever, tenho muita coisa que ilustrar, tenho muita coisa que fazer. Porque o tempo se tornou muito mais precioso do que sempre foi. A vida é feita de circunstâncias que são alheias à vida de cada um. É feita de estruturas familiares. É feita de encontros. Tudo isso faz uma pasta da qual resulta o nosso produto vital. O que a gente faz na vida. As circunstâncias me permitiram trabalhar com criação. Uma liberdade absoluta de criação. Porque é o espaço mais livre que existe quando a gente não está trabalhando para arquibancada. E eu não trabalho para arquibancada. Me permitiu tecer algumas considerações. Dizer algumas palavras que em algum momento chegaram ao coração de algumas pessoas. Eu digo sempre algum, algum, algum. Porque o mundo é muito grande. São muitas pessoas. São muitos corações. Mas se eu cheguei ao coração de algumas pessoas, isso já é um luxo. Um luxo enorme. Não sei exatamente a quem eu tenho que ser grata. Mas eu tenho este sentimento de gratidão que cresce à medida em que eu chego ao fim. E olhando para trás, acho que fiz da vida uma coisa da minha vida. Uma coisa direita, muito honesta, sincera e em algum momento amorosa. Você sabe que a Marina é a escritora, isso é importantíssimo, hein? É a escritora mais completa da literatura brasileira. Vou repetir. A Marina é a escritora mais completa da literatura brasileira. Ela faz contos pequenos, faz contos largos, é memorialista, ela ilustra os seus livros, ela cobre todos os gêneros. Você não vai encontrar na literatura brasileira uma pessoa que cobre todos os gêneros, de uma maneira harmoniosa. Ela consegue dar uma unidade a isso. E eu fico pasmo. É um prazer, é uma alegria ser contemporânea da Marina. Eu fiz dois livros para contos. Esse é o livro do Ciprestes. Ah, você viu? Achou? Achei. Que presente. Que presente. Ah, essa mulher é demais da conta. Ai, meu Deus do céu. São folhas soltas, porque os contos podem ser alterados de ordem. A ordem não altera o conto. A pessoa pode botar o primeiro no segundo. E a epígrafe eu botei no começo. Todos eles têm capitular vermelho, a que eu imprimi. Ai, o conto é escrito em folha junta. Ai, eu vejo a cor do cipreste. Tem o cipreste bordadinho aqui, ó. É verde cipreste. E eu fiz um outro livro para fosso, manuscrito. Que esse eu fiz a encadernação. Fiz o papel de rosto. É desenhado o papel de rosto. Isso foi uma viagem que nós fizemos a Aligny, no Vale do Luar. Num castelo que nos emprestaram. Um castelinho. E aí eu fiz o livro para ele. Esse é o castelo. E esses são os poemas. Estamos fazendo 80 anos juntos. O que também é uma conquista. É um inesperado, porque um casamento a gente nunca sabe quanto vai durar. A gente, quando casou, se propunha a uma relação para sempre, duradoura. Mas, sabíamos que isso era hipotético. Pode ser, pode não ser. Foi. Estamos casados há 46 anos. E temos muita coisa em comum. Porque temos duas filhas, os anos de vida, duas casas, muitas viagens. Mas, construímos as nossas obras respectivas numa tecidura de palavras. Palavras faladas, não palavras escritas. De conversas, de estímulos de um para o outro. De ideias intercomunicantes. As ideias passando de um para o outro e sendo aproveitadas. Ah, não estou com ideia para isso. Ah, vou te dar uma. E as correções. Um corrigindo o texto do outro. Um palpitando, criando título. Ou seja, nem a minha obra, nem a dele, seriam o que são sem essa parceria. Foi, não sei se ele diria o mesmo, mas eu posso garantir que foi muito importante para mim. E, além do mais, Afonso me deu aquilo que a sociedade não dá às mulheres, que é uma confiança intelectual absoluta, um respeito intelectual total e uma rede de segurança. Para eu fazer os voos que eu quisesse no trapézio, os saltos mortais triplos que eu quisesse dar. Ele sempre me garantiu intelectualmente. Ele sempre confiou na minha capacidade. E isso, para mim, foi vital. Eu vou criar uma situação hipotética que não fui eu que criei. Foi um argentino famosinho chamado Borges. E daí eu penso nesse encontro. Que a Marina hoje senta no sofá e olha para a Marina começando como cronista no Jornal do Brasil. ali, aquela vivacidade na redação. Essa moça cronista descobre que você é ela e ela descobre tudo o que você fez. Como você acha que ia ser a reação dessa moça? Essa moça não tinha um projeto de vida, de conquistas. Essa moça queria viver intensamente, tinha partido para uma nova profissão, estava aprendendo tudo. Eu aprendi tudo de jornalismo na redação do Caderno B, no Jornal do Brasil. E eu não tinha, como tem os jovens hoje, projetos de grandeza, conquistas e dinheiro. Eu não, como nem tenho hoje, desejo de ter seguidores. Eu não pensava num universo de seguidores, em cachês-presença. Os jovens do meu tempo não tinham essa estrutura mental que a sociedade constrói hoje nos jovens. Nós queríamos fazer direito àquilo que a gente estava fazendo. Eu queria acertar. O que fosse acertar, eu não tinha muita certeza. Eu não tinha projeto de uma carreira literária. Eu tive projeto de uma carreira artística, como pintora, como gravadora. Mas, quando entrei no jornal, eu não tinha um projeto de escrita autoral. Comecei a desconfiar quando me fiz cronista, ou me fizeram cronista. A partir dali, escrevi o primeiro livro. No primeiro livro, eu soube, de maneira absolutamente definitiva, que era isso que eu ia fazer. Isso eu soube. Mas eu não era num projeto de conquista, de vitória. Era fazer. Fazer e fazer direito. Era isso o suficiente em matéria de projeto. Acho que isso me salvou de algumas frustrações, talvez. E, resumindo, ela ficaria contente, não é? Ah, ela ficaria. 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 E me cobraria. Me cobraria. Porque ela diria, está vendo o que eu fiz por você? Está vendo porque eu li tanto, quando nós duas éramos crianças? Eu li tanto, prestei tanta atenção. Eu comecei fazendo poemas, quando éramos crianças, aos nove anos de idade. Eu comecei a escrever contos, quando nós éramos crianças, aos dez anos de idade. Está vendo como eu fui útil para você? Ah, sem mim, você não tinha chegado aí. Música Legenda Adriana Zanotto